Não, porque eu tenho uma pergunta pra te fazer, eu sou um grande apreciador de modas de viola, tunique, tinoco, penabana, essas coisas antigas, o que que aconteceu que vocês entraram e acabaram, eu não vejo mais ninguém ouvindo moda de viola, morreu, morreu, tunique, tinoco, já morreu, só faz 60 anos, tem como você ver que tá tudo morto, se você quiser você vai lá em Botucatu, tem o túmulo, eu te levo, o São Manuel tem tudo, manda abraço ou tá vivo, era muito famoso, acabou, morreram, minha viola, até a Inezita Marroso morreu, morreu, tem a galera que curte ainda, existe um espaço gigantesco, mas acho que o sertanejo criou várias vertentes, tem a galera que ainda faz, jovens né, que ainda faz o sertanejo bem conectado com o que era lá atrás, a moda caipira, tem sim, tem sim, tem sim, tem alguns representantes né, quem tem, Jandir e Jandir, os caras inventam, não existe mais, tem vários, Lio e Lão, no shows mesmo, todos os artistas sertanejos de hoje no shows, cantam música antiga né, vocês fizeram uma homenagem, maravilhosa, o milionário né, o milionário e o marciano, que foram os dois únicos que sobraram um show, vou te dar um DVD, você já viu esse DVD? É muito bom, até mesmo, chama Lendas, produção de vocês, a gente quis conectar essa galera, espetacular aquilo lá, espetacular, daí só foi velho, queria levar o jovem, só velho foi, não, a veiarada dormindo, chorando, os americanos fazem muito bem, o mundo inteiro faz isso, reverencia quem tem história né, o brasileiro às vezes esquece os artistas mais velhos que construíram, e deixou um pouco de lado isso, e a gente quis fazer isso na música sertaneja acontecer e se perpetuar através de um DVD, onde a gente juntou o milionário da dupla milionário José Rico com o marciano, o João Mineiro e marciano, e pô tá super bacana assim, é um DVD que tem uma história de peso e daria pra fazer vários DVDs né, com isso né, o Fernandinho sempre fala, porque o repertório desses caras é infinito. O Teló fez uma coisa assim, com música velha e tal, mas não tem aquela, não tem aquele, aquela emoção. Eles falavam errado, quando o Tunic Tinoco cantava, eles falavam o português errado de verdade, não era aquele sotaque bem caipido mesmo. Falavam, falavam sim, falavam sim, português bem, bem do interior, vamos dizer assim né, bem arrastado. Chucrão. Chucrão. É, mas agora não tem mais isso viu, Vinheteiro. Acabou. Interior porra, você vê, o interior hoje é... Não, se você for pra Boituva, com certeza tem um tio com uma bela viola fazendo essa composição, que não tem mais esses campeões. Não tem mais isso. Lógico que tem, não tem, no interior, você não vai pra, vai no churrasco lá na fazenda do Sorocaba, tem pra caramba. Lógico que não. Você não roda esse Brasilzão lá fora, meu companheiro, aqueles caras que acham que conhece. Pois é. Brasilzão, é tudo conectado hoje. Você não tava na estrada, meu caminhonete. É tudo conectado, os caras tudo com wi-fi, tudo, né. Tem lugar terrível. Os caras já tão no 4G, né, não tem. Não tem, não tem. No grupo de WhatsApp não tem moda de ver. Eu acho que até tem a ver com essa nova linguagem da música sertaneja, né. Eu acho que essa globalizada que deu, né, o sujeito lá, como você diz, lá dos cafundós, ele tem uma internet, ele consegue... Então, acho que a linguagem também deu uma globalizada. O Brasil tá falando um pouco mais a mesma língua, né. Então, acho que esse novo sertanejo veio pra selar isso. Essa nova linguagem de composição, essa nova forma de se expressar, veio pra dar essa... Culpa sua, na verdade. Você é um sertanejo de puné, né. Nossa, tem outros aí, tem outros. Só na...